Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Espero que todos vocês estejam bem. Essa é a segunda aula de Ciências e essa semana a gente vai estudar um pouco sobre o Sistema Único de Saúde, conhecido como todo mundo como SUS, certo? O SUS é formado de todas as ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, certo? Estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Ou seja, é um órgão que a gente vai chamar de estatal, que tem poder no Estado, tendo influência nos três poderes, federal, municipal e estadual. E a iniciativa privada, ou seja, hospitais privados, eles podem participar de forma direta. Acredito que muitos de vocês já devem ter sido atendidos por hospitais privados que têm um governo com o SUS. Isso é muito comum para o Brasil, certo? E o objetivo do SUS é melhorar e ampliar a democratização das ações de serviços de saúde, que deixam de ser restritas e passam a ser universais. Da mesma forma, deixam de ser centralizadas e passam a nortear-se para descentralização. Ou seja, é um sistema de saúde que visa garantir saúde e segurança para todo mundo. Por isso que aí está a palavra democratização. Democratização é você dar poder ao povo, ou seja, você também dá acesso ao povo a meios de saúde, certo? E um pouco da história da saúde pública no Brasil, no Brasil colonial, da época de 1500 a 1822, ele era conhecido como paraíso terreno. E ele tinha muitas belezas, riquezas, da alimentação, pureza das águas e o clima ameno combinavam os olhos europeus com a saúde dos habitantes do novo mundo, certo? Novo mundo, esse mundo da América do Sul, América Central, certo? Como os Estados Unidos, América, etc. E essa perspectiva no Brasil durou até o século XVII, certo? Na coluna portuguesa, que era identificada como inferno. Onde os colonizadores brancos e os escravos tinham poucas chances de sobreviverem. Também lembrando que muitas doenças eram trazidas de lugares, certo? Até o Brasil. Em 1888, a chegada da família real em Salvador e a abertura dos portos brasileiros a nações omegas ocorreu e a criação de uma escola de medicina e cirurgia da Bahia, certo? Que foi o primeiro centro de ensino de medicina do Brasil. Em 1822, surgiu algumas epidemias como varíola, febre amarela e cólera no Brasil. Em 1824, foi-se criada a nova constituição de câmaras municipais para assumirem as questões de higiene pública. E em 1829, os médicos criaram a Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Antigamente, medicina e cirurgia eram cursos distintos. Depois, a gente foi fundindo um curso só. E aí, para você ser cirurgista, você precisa fazer uma residência depois que termina a medicina, certo? Em 1834 a 1836, surgiram mais doenças, como a febre de fome, sarampo e gripe, que a gente vai estudar um pouco cada um ao longo do ano. Em 1846, foi criada a Comissão Central de Saúde Pública, que depois foi transformada na Central de Higiene Pública para o combate à febre amarela específica, certo? Em São Paulo, no chamado Brasil Republicano, em 1889, foi-se criada o Foco na Febre Amarela em São Paulo. E o Brasil era muito conhecido mundialmente como o Túmulo dos Estrangeiros. Por quê? A febre amarela aqui estava muito forte. E as pessoas que viram, que chegavam aqui, morriam. E muitos corpos também eram trazidos, certo? E em 1892, foi criado o Laboratório de Bacteriologia, que estuda bactérias, aonde se iniciou a produção de soro antiofílico. Essa palavra antiofílico, sempre quando vocês virem a palavra ofílico, e reporta, por exemplo, a ofiolinguística, a ofiologia, que a pessoa tem a habilidade de falar com serpeito, isso é o cobra, certo? E soro antiofílico é o soro, quando você é picado por uma cobra, é o serpeito. Em 1899, chega a peste bubônica no Brasil, certo? E São Paulo, cria a fundação do Instituto Butantan, que hoje não está vendo a grande importância desse instituto, que foi criado em 1899, certo? Que desenvolveu o soro antipestoso para inibir pessoas acometidas com peste bubônica. Em Rio de Janeiro, também se criou o Instituto de Soroterapia Federal, e foi assumido por Oswaldo Cruz, que é um grande pesquisador e médico da história do Brasil. E no século XX, Oswaldo Cruz assume a Diretoria Geral de Saúde do país, e a missão dele é radicar a fédula amarela a peste bubônica e a varíola, e que é três doenças muito comuns na época. Em 1904, ocorreu a revolta da vacina, que vocês provavelmente vão estudar em história, certo? E em 1906, ocorreu a febre amarela, ela é considerada extinta no Rio de Janeiro. Em 1909, Carlos Chagas descobre a doença causada da doença de Chagas, que é o titulomatoviponasoma cruzi, é uma doença mundial. Também, Carlos Chagas é um grande nome da saúde pública brasileira e de impacto mundial, né? Porque até antes não se sabia quem era o causador da doença de Chagas. E nessa época, um personagem de modelo lobato, conhecido como Chagatatu, ele representa o cabroco brasileiro, que era um homem fraco e desanimado, cujo as enfermidades o impediam de participar do esforço de fazer o Brasil progredir, certo? E essa imagem de Chagatatu, ela é muito ligada à febre amarela. Ele era uma pessoa com febre amarela, porque um dos sintomas da febre amarela era ficar com febre amarelada, preguiça e sonolência muito forte, certo? Em 1918, criou-se a Liga Pro Saneamento do Brasil, certo? Em 1918, se teve a epidemia de gripe espanhola. E também na década de 1920, a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública, certo? Que foi substituído pela Diretoria Geral de Saúde Pública. Eu acho que vocês escutam muito as pessoas compararem a década de 20 com a década de 2020. Por quê? Se a gente fazer um paralelo, ocorreram duas epidemias em 100 anos de diferença. A gente teve a gripe espanhola, que teve seu grande forte na década de 20, e o coronavírus agora em 2020, certo? Com essa diferença de 100 anos, ocorreram-se pandemias globais. E as medidas eram praticamente as mesmas. Distanciamento, foram fechadas escolas, faculdades, etc. Certo? Como está ocorrendo hoje em dia. Em 1943, criou-se a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, que garante assistência médica, licença remunerada, gestante, trabalhadora e a jornada de trabalho de 8 horas diárias. Em 1950, criou-se o Ministério da Saúde do Rio de Janeiro, que tinha foco em malária, doença de chagas, peste bubônica e febre amarela. Em 1990, criou-se o Instituto, o Código Nacional de Saúde, e em 1969, iniciou-se a reforma administrativa federal, que deu retorno às políticas de nacional de saúde. E em 1970, ocorreu a reestruturação do Ministério da Saúde e a criação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que hoje é conhecido como Anvisa. E na década de 80, se teve um grande aumento das companhias de prevenção que visam você prevenir a doença, ou seja, você, as companhias de conscientização para diminuir o número de pessoas doentes, certo? Prevenção ocorre antes que ocorra a doença. E entre a década de 80 e 90, existiu surtos de cólera, dengue, altas pessoas com tuberculose, tracoma, doença de chagas e doenças mentais, como hoje também é muito comum. E o SUS, ele foi inicialmente regido pelo SUS, que é S-U-U-D-S, inicialmente pelo Movimento Sanitarista, que é o movimento que visa a melhoria da saúde pública mundial. Então, gente, dando continuidade à aula, o Sistema Único de Saúde, ele tem alguns princípios e doutrinas, certo? Os princípios são universalidade, equidade, integralidade em serviço e ação de saúde, certo? E os princípios de operacionalização, que é como esses serviços de saúde vão existir na realidade e na prática, certo? Para eles existirem de forma concreta, eles precisam ser descentralizados, ou seja, tem que existir serviços de saúde em todo o território brasileiro, não só nas capitais. Ele precisa ser regionalizado, ou seja, você precisa respeitar cada região, certo? Então, cada região do Brasil, ela tem suas especificidades, ou seja, tem suas características próprias. As doenças que acontecem aqui no Nordeste são diferentes das doenças que acontecem mais no Sul, no Sudeste, e no Norte e no Centro-Oeste do país, certo? Cada região vai ter suas próprias características. E também é necessário uma hierarquização da rede e participação social, ou seja, existe o Ministério da Saúde que organiza todos os outros setores, mas também existem as secretarias de saúde estaduais e municipais. Primeiro, o princípio da universalidade. Ele é escrito no artigo 196 da Constituição e ele vai representar a inclusão de todos no amparo à prestação pelo SUS, ou seja, qualquer pessoa pode utilizar o SUS, seja ela criança, adulto ou idoso, em qualquer região do país, certo? Em qualquer lugar do país. E a saúde, ela é um direito de todos e um dever do poder público, ou seja, do Estado e dos poderes federais. A provisão de serviços e de ações que lhe é garantida, certo? E o desafio é a oferta de serviços e de ações de saúde a todos que delas necessitam. Entretanto, todavia, enfatizando as ações preventivas e reduzindo o tratamento de agravos, ou seja, de doenças mais graves. O princípio da equidade já afirma a necessidade de se reduzir às desqualidades sociais e regionais existentes em nosso país, também por meio da ações de serviços de saúde, certo? Ele é um fator determinante para tanto, e a política é adotada para a incorporação tecnológica e investimento estratégico e prioritário no combate de situações agudas ou extremas. Como a gente vê aqui atualmente, o SUS atuando na pandemia do coronavírus, certo? E o terceiro princípio é o princípio da integralidade, que a atenção à saúde deve levar em considerações as necessidades específicas de pessoas e grupos de pessoas, certo? E os projetos são direcionados aos jovens, às mulheres, aos idosos, às gestantes, certo? Cada projeto vai ser especificado a cada grupo de pessoas. E a necessidade do princípio se dá pela humanização dos serviços prestados e das ações realizadas no âmbito do SUS. Um grande princípio é a de descentralização. O município, enquanto ente federal, mais próximo da realidade da população, ganha atribuição fundamental, certo? Bem como os recursos, para tanto, de responsabilizar pelo melhor, pela política de saúde para a população local, certo? E os princípios de regionalização e hierarquização da rede, das ações e dos serviços de saúde. Esse princípio visa facilitar pela possibilidade de formação de consórcios entre os municípios e entre os estados. E ele vai dar efetividade, ou seja, poder à regionalização. Cada lugar prestado no SUS, ele vai ter seu poder de atuar de forma ampla. Os principais instrumentos de planejamento da regionalização são o Plano Diretor de Regionalização, que é chamado PDR, o Plano Diretor de Investimento, que é o PDI, e a Programação Pactual e Íntegra da Ação à Saúde, que é o PPI. Detalhados no campo deste documento. Aqui está um pouco, eu vou mandar para vocês esse material. E também é necessário a participação social, que torna-se imprecibível as pessoas poderem utilizar e poderem ter uma garantia básica ao seu programa de saúde, certo? Dessa forma, a existência e o funcionamento de Conselhos de Saúde nos três níveis do governo, municipal, estadual e federal, passam a ser obrigatórios, visando garantir a participação social nas políticas de saúde, tanto em sua formulação como em sua execução. E o funcionamento? O SUS é o Sistema de Saúde de Abrangência Nacional, porém, quase estudo em seu âmbito subsistemas em cada estado, que é chamado o SUS estadual e também o SUS municipal, certo? E esses subsistemas municipais não precisam ser propriedades da prefeitura nem ter certo no território do município. Suas acções podem ser desenvolvidas pelas unidades estatais ou privadas. E a gente tem as definições e composições dos Conselhos de Saúde. A gente tem o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde e o Conselho Nacional de Saúde, certo? O Conselho de Saúde é um órgão ou instância colegiada, ou seja, ele existe de caráter permanente, deliberativo, porque existe muita conversa aqui em cada esfera do governo, integrante da estrutura básica da Secretaria ou Departamento de Saúde dos Estados e Municípios. E a composição vai dar pela organização e competências fixadas em lei, certo? E o número de componentes em cada Conselho varia de 10 a 20 membros. E a representação total? 50% dos usuários, indicados somente para suas entidades, 25% dos trabalhadores em saúde e 25% dos prestadores em serviços públicos e privados. E não é permitido remuneração para os conselheiros. É um trabalho voluntário, certo? E o Conselho Nacional de Saúde, ele foi criado em 1937, e somente em 1990, após a criação do SUS, ganhou um papel que é desenvolvido hoje. Existem também os instrumentos de planejamento do SUS. O Plano de Saúde e Programação Anual e o PPI, eles se juntam e eles vão expressar as políticas de saúde que o SUS precisa existir, configurando instrumentos de trabalho baseados nos modelos de gestão e no modelo de atenção básica à saúde, nos recursos específicos ou estratégicos do seu financiamento, certo? Existe também a responsabilidade. A responsabilidade pelos serviços e ações de saúde é do poder público, mas sem eximir o dever da sociedade para a sua promoção e proteção. Como a gente vê hoje, nessa pandemia, certo? O governo, ele tenta ajudar, mas é necessário a população se conscientizar e se informar das coisas para poder facilitar o trabalho do SUS. Existe a responsabilidade dos municípios, que é dos níveis de habilitação com os níveis diferentes de prerrogativas e de responsabilidade. A gestão plena de atenção básica é a gestão plena de atenção municipal, certo? Existe também a responsabilidade dos estados, que é o termo de compromisso de gestão estadual. O termo de compromisso de gestão, que afirma que a Secretaria Estadual de Saúde do século XX, representada pelo Secretário do Estado da Saúde, com o objetivo de pactuar e formalizar a responsabilidade e atribuições inerentes à espera estadual na condição do processo permanente de aprimoramento e consolidação estimulante de saúde. E as principais funções são promover as condições de incentivar o poder municipal para que assuma a gestão de atenção à saúde dos municípios e sempre na perspectiva de atenção integral. Também é necessário assumir em caráter transitório a gestão de atenção à saúde daquelas populações mais representantes a municípios que ainda não entornaram para si essa responsabilidade, certo? E a responsabilidade do Estado também é ser promotor da harmonização, da integração e da modernização dos sistemas municipais, composto pelo SUS estadual. Existe também o sistema de apoio logísticos e da atuação estratégica, certo? É necessário ter uma informação informatizada, financiamento, programa de acompanhamento do controle e avaliação, apropriação de custos e avaliação econômica, desenvolvimento de recursos humanos, desenvolvimento e apropriação de ciência e tecnologia, comunicação social e educação em saúde, certo? E a responsabilidade da União, ou seja, quando a gente fala de União, a gente está falando em âmbito federal ou nacional, certo? É função do gestor federal exercer a gestão da saúde no âmbito nacional, promover as condições e incentivar a gestão estadual com vistas ao desenvolvimento dos sistemas municipais. Também é responsabilidade da União fomentar a harmonização, a integração e a modernização dos sistemas estaduais por ponto de vista nacional, certo? E também é importante exercer as funções de normalização e de coordenação no que se refere à gestão nacional da saúde. Também existe o sistema de apoio logístico e da atuação estratégica. também é importante destacar e a gente tem a descentralização na saúde. O Ministério da Saúde estabelece cooperação financeira com ONGs nas três esferas e com entidades públicas e privadas mediante três formas de descentralização dos recursos, certo? A primeira é a celebração dos convênios e instrumentos similares, transferência de recursos e remuneração de servidores produzidos, certo? Existe o PAB, que é o Piso de Atenção Básica, que foi implementado em 1998 e é composto de uma parte física e de outra parte variável, certo? A física é calculada em função do número de habitantes dos respectivos municípios, segundo o IBGE, é destinada às ações e aos serviços básicos da saúde. E a variável é formada por um conjunto de programas que requer a aplicação específica e corresponde a incentivos financeiros para o desenvolvimento de diversos programas, saúde da família, farmácia básica, etc. Existe também a transparência do SUS, que é o Projeto Brasil Transparência, que soma-se à Lei Complementar 101 de 2000 e é conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal e tem como objetivo garantir visibilidade social às políticas e aos gastos públicos. Existe a Secretaria Municipal de Saúde e a Diretoria de Vigilância em Saúde, certo? A Diretoria de Vigilância em Saúde tem uma missão que é as ações de identificação e controle dos agravos à saúde da população golemense, por exemplo. E as metas é integrar as ações de vigilância epidemiológica. Epidemiológica significa a quantidade de doenças, que doenças acontecem naquele local, certo? De saúde ambiental e sanitária. E também descentralizar as ações de vigilância em saúde para o nível distrital. E, por último, fortalecer as ações de vigilância em saúde na atenção básica, certo? E, como vocês estão vendo aí, existem diversos departamentos que vão cuidar das ações, como a Divisão de Imunização, que faz ações de vacinação e travessão de doenças, o DDT, que é a Divisão de Doenças Transmissíveis, etc. Existe ainda o Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental, que tem por finalidade coordenar, orientar e promover as execuções das atividades necessárias à vigilância ambiental, que impliquem risco para a saúde da população. E a gente tem o determinante de agravos, agravos é igual a doenças, aí tem os determinantes biológicos, físicos, públicos e sociais. Certo? Que vão influenciar nas doenças que você tem. E as atribuições da Vigilância de Saúde Ambiental é vigilar, vigiar e prever os efeitos adversos nas populações da saúde, Vigilância dos poluentes e contaminantes no meio ambiente, Vigilância dos fatores de risco, Vigilância dos efeitos das inter-relações do homem, agentes infecciosos, artrópodes e animais personentes, Vigilância das contaminantes na água, solo e ar, Controle de animais errantes, que são animais soltos, por aí como muitos locais tem cachorros, e alojamento e manutenção de animais recolhidos. Certo? Recolocação e supervisionada de cães apreendidos, Eutanásia, que é matar alguns animais quando não se tem mais saída, não se tem mais forma de tratamento, Saneamento, Educação e promoção de saúde e controle de vetores animais sinantrópicos, que são animais ligados a mais seres humanos. Existe o Departamento de Epidemiologia ainda. Epidemiologia é a ciência que estuda o processo de saúde. Ele vai estudar doenças em coletividades humanas, analisando as distribuições e os fatores determinantes das enfermidades, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva. Certo? Como a saúde, ela se desenvolve no meio social. E ela vai estudar doenças ou agravos em seres humanos e em populações. Ela responde perguntas. Que fatores causam a doença? Que fatores pioram a doença? Quem está sob risco de adoecer? E como a doença pode ser intervenida? Doenças muito... Perguntas muito importantes atualmente na pandemia, certo? E com isso eu gostaria de terminar a aula. Obrigado e até a próxima.